Sobre o Anderson, o Anderson veio aqui na última vez que ele esteve conosco e ele tava falando sobre a força de um outro Exu, né? Ó gente, o pique de 300 concorre a tudo, tá gente? O de 100 concorre ao de 20, só pra vocês ficarem sabendo aí, o Claudio perguntou aqui. E aí ele comentou sobre um fato que ele tava recebendo a força de um Exu diferente do que o dele, né? Que ele tem um Marabô e tava recebendo a força do Exu Matança. Sim. E que nessa força ele trouxe ela num ritual e aí acabou acontecendo ali aquilo tudo que você viu de corte na internet. Sim, 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 eu tô ciente de toda a história. Antes disso eu já me manifesto falando que pra mim quem fez os cortes e quem apoiou, quem foi lá buscar, pra mim é verme. Tá? Então eu já deixei de antemão, pra mim é verme. Pra mim, se eu souber que uma dessas pessoas foram as que fizeram, por mim aqui não pisa. Se pelos meninos pisarem, beleza, mas eu não venho no dia. Porque eu não compactuo com isso aí, pra mim é gente safada. Aproveitadora, sangiçuga pra caralho. Ah, mas tá explícito quem fez. Entendeu? Não, mas assim, teve outras pessoas que foram depois ali replicando, apoiando e querendo criar um... Levantar um caso. Um exército... Mas na verdade teve... Na verdade esse caso aí ele foi tão grave porque as pessoas usaram o corte... Você se manifestar a respeito da fala dele é até tudo bem. As pessoas têm o direito de se manifestar a respeito de uma fala, tá ligado? As pessoas não se manifestam a respeito das minhas falas aqui? Sim. É normal, pô, você tem que conviver com isso. Eu, quando eu comecei o meu site em 2012, eu tomei pedrada pra caralho. Principalmente dos umbandistas. E hoje eu olho uma pá de umbandista aí dizendo que é o rei da Kimbanda, tá ligado? Tipo, então tá de boa. Eu fico pensando assim, se eles estão fazendo a obra, o Maiorau tá fazendo a obra dele desse jeito aí, que continua e vambora. Vambora pra ele. Continua e boa sorte pra quem segue o caminho da Kimbanda, né? Que uma hora aperta o calo, né? Uma hora vai ter que fazer uma decisão. A gente sabe disso, né? Não dá pra torcer pro Corinthians e pro Palmeiras no tempo todo, tá ligado? O geral clássico esquece. Então assim, vamos falar sobre esse assunto em primeiro lugar. Deixa eu só colocar um ponto que eu até questionei depois aqui e vê se eu tô errado. Eu também queria que você se manifestasse disso aí. Eu tô limpa também pra falar sobre, mas assim... O primeiro pessoal que eu vi falando disso foi um pessoal do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E aí eu vi depois que tinham tirado todo o contexto da parada mesmo, porque ao final daquilo ali ele ainda fala que não chama mais essa energia em terra, porque não soube lidar ainda com a força dela. Fala que não gostou do que aconteceu, por isso que justamente também não chama. Enfim, teve todo um contexto que eles não abordaram. Eu queria entender o seguinte. Esse pessoal que veio criticar, apontar o dedo. Tá. Eles acreditam na Kimbanda de verdade ou eles acham que Exu é lego? Bom, em primeiro lugar, a galera que tá envolvida nesse meio aí cobra mil reais pra fazer um jogo, cobra vinte mil no assentamento, cinquenta, dezesseis mil, não sei o que. E é o mesmo pessoal que às vezes faz feitura em uma semana, tá? Eu tive uma adepta da minha casa que foi pra lá, já comentei isso aí com vocês e rapidinho virou uma meta, não sei como, tá ligado? Mas tudo bem. Não tenho vergonha de dizer isso aí, que saiu da minha casa pra ir pra casa da pessoa, porque às vezes ela se encontrou melhor lá, entendeu? O discurso das pessoas lá era mais compatível com o dela, mas o fato dela ter uma ascensão religiosa tão rápida, demonstra pra mim que não existiu o olhar de uma dirigente, espiritual, sabe? De um cuidado, de um zelo espiritual. Olha, você não vai pisar aqui porque aqui é bomba na Kimbanda. Você não vai pisar aqui porque aqui é bomba na Kimbanda. Você não vai pisar aqui porque aqui é bomba na Kimbanda. Não teve, né? Então, pra mim, ali já desqualificou. Bom, nem conheço a pessoa em questão, tá entendendo? Nunca vi, nunca falei. Sei que não gosta de mim, mas pra mim, quanto mais gente não gostar de mim, é melhor. Quem vem é porque gosta mesmo e tá junto lado a lado, tá entendendo? Eu não tô aqui no podcast pra fazer amizades e nem fazer social com as pessoas pra elas quererem gostar de mim. Não, gostem do Danilo. Não, que se foda, mano. Não quer gostar de mim? Foda-se. Entra na fila. Então é o seguinte, eu sou contra uma série de posicionamentos e eu vou me expressar a respeito disso. Kimbanda não é o gudão doce. Eu venho de uma Kimbanda onde existia correção física. Porque é o seguinte, qual o perigo dessa história? A pessoa tá ali riscando o ponto. Você riscar um ponto, tá? Você riscar um ponto no chão. Se você riscar um ponto errado, você tá abrindo porta pra sei lá o quê. Exatamente. Tá? Sei lá o quê logo cedo. Tá entendendo aquele desumanobral? Sim. Doido de sei lá o quê logo cedo. Tá entendendo? Tá? Você tá riscando o ponto e tal. E essa pessoa, tudo indica que essa pessoa, ela tava num processo de animismo ou de marmotagem mesmo, ou de bebê ou pinguinha da madrugada mesmo. Tinha tomado cachaça e... Porque assim, tem uma galera que diz que Exu não leva cachaça embora. Mano, eu tomo cachaça aqui com o meu Exu, você toma cachaça com o seu Exu e a gente pode passar numa fonte. A gente não bebe. A gente não bebe. A gente não bebe. A gente não bebe fora. Uma das coisas que a gente preza na 49 é que os adeptos não consumam álcool fora do ambiente religioso. Tá entendendo? Tipo assim, a pessoa pode até beber, mas com o tempo ela vai entendendo que o álcool pra ela vai se tornar um objeto sagrado. Tá ligado? Não é mais um objeto que ela pode usar de forma profunda. De entretenimento ali. É, é igual a maconha que se torna o churu lá dos povos originários. Tá entendendo? Ela não é recreativa. Não se fuma churu pra ficar dando risada. Se fuma churu pra se meditar, pra se colocar a cabeça ali no lugar. Espanhol de consciência ali. É, eles usam churu inclusive no meio dos rituais de ayahuasca. Entendeu? Então assim... É... É... Se demoniz... As pessoas, elas demonizaram tanto Exu... Quando Exu, ele se manifesta de uma forma mais agressiva, vem o bonde dos... Dos púdons coloridos, tá ligado? Tipo... Tá entendendo? É muito... É muito... Sabe, hoje é muito... É... Como posso falar assim? Hoje, tudo, qualquer... Tipo, até uma palavra um pouco mais forte... Já gera um desconforto nas pessoas. O chororo. Você imagina um Exu vim e te dar um... Um atropelo pra falar de espanhóis. Na palavra. Numa... Numa... Sei lá. Numa atitude mais... Você entra dentro de uma casa de quimbanda. De quimbanda. Que tem maioral dentro da casa. Você tá entendendo? Que os caras, eles cantam pra Lucifer. Cantam pro diabo. Entendendo de palavra forte. Tem que ficar... Você tá entendendo? Aí, você toma uma correção dentro da casa. Vamos supor... Que essa pessoa aí que tomou a correção ali na hora... Ela... Ela foi corrigida. O Exu usou a agressividade ali na hora? Usou. Foi agressivo. Tô defendendo o Anderson? Não. Mas também não tô condenando a atitude... De dar a correção. A forma talvez tenha sido violenta? Talvez sim. Tá entendendo? Talvez tenha sido acima do comum. Apesar que eu... Eu... Já fui corrigido tomando a lapada de espada de São Jorge nas costas. Dói, hein? Dói. Tá entendendo? Então, assim... O que que acontece? Quando você entra pra uma religião... Que ela tem um viés radical... Não adianta você querer tirar esse viés radical dela... E querer colocar... É... Freio e Exu... O bagulho... Não... Não é... Não é flores ali onde assim... Foi justamente nesse ponto que eu entrei... Porque, assim... Eu me... Eu me peguei me perguntando o seguinte... Porra... Será que a pessoa que realmente acredita... Será que essas pessoas realmente acreditam... No que elas... No que elas seguem como um culto? Porque... Muitos não saem como religião. Será que elas acreditam no que elas seguem como um culto? Porque... Porra... Vocês estão ali... Sentando o aço no cara... Como se o cara tivesse... Porra... Uma... Uma incorporação super consciente... E tivesse feito aquilo porque ele quis arrebentar... Primeira coisa... As lapadas que eu tomei... Foi porque meu culto até quis me dar... É diferente... Mas aí outros que... Você tá ligado? Ele quis me dar... Pra me acertar ali naquele momento... Você sabe o que eu faço? O que eu fiz no momento que eu levei a lapada, irmão? Eu agradeci... Sabe por quê? Porque antes eu tomar uma lapada dentro de um culto... E ser consertado ali dentro do culto... Do que eu tomar uma lapada na vida lá do lado de fora... Que eu não vou ter como consertar... Sozinha, né? Você tá entendendo? Então, às vezes, acontecem certas coisas dentro de um culto de Exu e Pombagira... Pra evitar que essas coisas aconteçam do lado de fora... Ó... Sabe qual que é o perigo do marmoteiro? Eu vou dizer a realidade... O perigo do marmoteiro... O marmoteiro... Ele vai te manipular... Ele vai fingir que ele... Ele sabe tão bem o arquétipo daquilo que ele trabalha... Que ele consegue imitar o Exu ali... Como se ele tivesse incorporado... Então ele vira os olhos... Tá ligado? Faz voz... Faz aquele... Aquele bagulho ali que você vai achar que... Tipo... Você tá falando com o demônio do inferno... Tá entendendo? O marmoteiro... Ele vai chegar pra você... E ele vai fazer você acreditar que você tá com... Uma perseguição de uma legião... Que vai acabar com a sua vida... Com uma maldição familiar que tá acabando com a sua vida... Não sei o que... Mas tem outro perigo também... Que aconteceu... Há pouco tempo atrás... Do marmoteiro falar pra uma menina... Num jogo de carta... Isso foi... Ninguém falou nada... As federações ficaram tudo quietinho... Porque era um cara bem conhecido... Tá ligado? Ele falou pra menina... Ah... Das cartas e tal... E tal... A menina saiu... Pegou o revólver do marido... E deu um tiro na cabeça... E aí... De quem é a culpa dessa porra? A responsabilidade era do cara ali do... Do... Do baralho que falou... Mas aí depende muito do que foi falado, né? Não, não... O negócio de traição de marido... Que ela falou... O meu marido tá me traindo... Isso aí... Eu tava traindo... E o marido dela não tava traindo ela porra nenhuma... O marido dela tava fazendo hora extra... Pra pagar a escola do filho... O cara tava na marmutagem, né? O cara tava na marmutagem... Ele queria tirar o dinheiro da mulher... E fazer um trabalho de amarração... Ele falou que ela queria... Ele falou que ela queria ouvir... Que ela queria ouvir... Exatamente... Não que foi... A pessoa quando vai fazer uma pergunta... Num oráculo de traição... É porque ela já tá com 90% de certeza... Que tá acontecendo alguma coisa... Sim... E às vezes não tá como nesse caso... Não, não... Às vezes a pessoa é socialmente... Insegura pra caramba... Pode ser... Mas assim... Tem várias situações... Não, mas assim... Na cabeça dela... 90% de certeza que tá acontecendo... No caso do Anderson... O que acontece é o seguinte... Ninguém nem colocou em... A hipótese... Que ele tava ali talvez... Falando em uma... Numa forma de linguagem ali... Como a gente chama... Assim... Em... Sentido figurado... Não que ele de fato tenha pego... Porque assim... Apareceu a tal mulher... Que ele... Esfregou a cara... Não... Não apareceu ninguém... Então assim... Se acontecer um caso ali... É... Posso ter dado um corre... Agora... Agora... Por exemplo... O Exu Matança... O Exu Matança... Ele é o Exu que... Dentro da nossa corrente... Ele governa as matanças... Que ocorrem dentro da casa... Tá... Tá entendendo? Ele é o Exu que libera... O Exu que tá recebendo... O... 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 O sacrifício... A beber um pouco do sangue do sacrifício... Porque vocês podem ver... Na imagem de Exu Matança... Ele tá com uma galinha... Um galo preto na boca... Bebendo o sangue do galo preto... Ali ele tá mostrando... Que a Kimbanda... Tem disso... O Exu é voraz... E o cara incorpora... Um Exu desse aí... E pega... Um... Um... Uma pessoa... Dando uma marmotada... Ou fazendo um ponto errado... Você vai esperar o que? Que esse Exu vai lá... E faça um carinho... Fala assim... Ó... Eu vim te acolher aqui... Ó... Ô Exu... Eu vim te acolher aqui... Não sei o que... Você sabe o que eu acho? Não tem massagem... Na boa... Na boa... Que a menina teve sorte... Velho... Não tem massagem... Teve sorte... Velho... Sabe... Ela foi corrigida... Tá entendendo? Ah... Mas isso é humilhação... Ele deveria ter sido processado... Não sei o que... Como que você vai processar uma religião... Que tem um cunho... Demoníaco... Que tem um cunho... Sabe... Contrário... Opositor ao sistema... Onde se canta... A glória... Na sexta-feira santa... De ter morrido cristãos... E o caramba... Como é que você vai falar isso aí... Para... Para... Para uma pessoa... Que está entrando no culto... Que ela já sabe isso aí... A pessoa que está dentro do culto... Da que maneira... Ela sabe disso aí... E ela sabe que se ela der uma marmuteada... Ela pode ser corrigida... Na hora da pior maneira possível... Ela sabe... Tá entendendo? A pessoa... Ela é ciente... Ela não é trouxa... Sim, pô... Tá entendendo? Ela sabe que ela pode... Pode acontecer um bagulho com ela... Se você se chega... Se chega... Eu vou falar agora com vocês... No português claro... E que eu vou falar com o público que está aqui... Que vai responder no chat... Tá? O público que está no chat... Que vai ser... Meu... 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 Meu termômetro... Tá entendendo? Meu termômetro vai ser esse público que está no chat... Você chega num terreiro de quimbanda... Tá? Com um puta de um problema... E você pega um Exu ou uma Pombagira... Que fala uma pá de baboseira... Pra vocês... Tipo... Você chega com um problema sério... De doença... Ou de desemprego... Alguma coisa... E chega uma Pombagira... Dizendo... Que... Tipo... Uma baboseira... Inacreditável... Pra vocês... Entendeu? Tipo... Ah não... É o amante da sua... Da sua mulher... Que... Tá fazendo trabalho de separação... Por isso que tua vida está desse jeito aí... Tá? Então você precisa fazer um trabalho... Pra isso parar... E tal... E tal... Que ele quer ganhar o seu dinheiro... Ele quer roubar o seu dinheiro... Tá entendendo? Aí dá uma puta marmonteada dessa aí... E você sabe que é mentira... Você tem certeza do que ela está falando é mentira... Qual é a sua vontade na hora de fazer? Mandar lá... Não... Não... Pode falar... Pode falar... É... A vontade é trucidar... A vontade é de dar um pé na orelha... É... Porque assim... Eu fico bem... Você tá entendendo? Falou... Acorda filha da puta... No meu caso... Vai... Seria nesse caso... No meu caso... Eu consegui sacar que aquilo era uma marmota... E tenho noção do que tá acontecendo... Mas e o tanto de gente que é enganada? É... É a dor... As pessoas que estão meio frágil, né? Tipo... É... Total... É... Estão frágeis... Acreditam em qualquer coisa... É a dor que você sente pelo próximo... Você tá entendendo? Então tipo assim... É... É... E se você... Chega... Depois... Num... 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 Echu... E fala... Pô, Exu... Um Exu firme... Eu fui ali perguntar pra Pombagira isso aí... Que a Pombagira me disse isso aí... Não... Não colou muito... Se você pegar um Exu virado mesmo no... No Saci Pererê mesmo... Você tá ligado? Tem até um ponto, né? Ele não era o nome... Era o Saci Pererê... Tá ligado? Tipo... Tá virado no Saci Pererê... Pulando na brasa... Tá ligado? Tá ligado? Tipo... Fazendo... Sendo o trickster da história... Você chega num Exu brabo... Que nem um Batança... Né? Que é o... Que é o... Que é o... Puta de um Exu... Voraz... Aí você chega num Exu desse... Fala... Pô... A Pombagira falou isso aí... O Exu... O quê? Vamos lá agora... Vamos tirar a satisfação dessa porra aí... E aí Pombagira... O que você tá falando aí pra ele? A gente errou tudo... Não... O que você tá falando... O que você tá falando aqui... Mano... Na hora pode acontecer uma correção ali... Na hora, velho... Aí vai falar que isso aí é o quê? É ignorância? O que você vai processar? O Exu? É o que eu falei assim... É... Você vai chegar no juiz e vai falar... Juiz... O homem estava incorporado com o Exu... Porque assim... A justiça não pode avaliar... Se o cara tava incorporado ou não... Não... Isso não existe... Primeiro que a justiça não pode apitar muito... Em cima de religião... Tem uma barreira ali... Tá... Existe uma barreira aí... Que foi conquistada aí... Por várias pessoas aí... A justiça não pode ficar apitando muito... Em cima de religião... Tá... A mulher sai... Abre um boletim de ocorrência de agressão... Tá... Beleza... O cara vai lá... Aí ele... O delegado vai perguntar... Quem é que bateu... Em você... Ah... Foi o... O Exu Matança... Mas eu não sei se era o Exu Matança... Ele tava na matéria do... 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 Do cara... Peraí... Quem que bateu... É um culto de Exu... Você tava falando com o Exu... Aí o Exu fez isso... É... Mas eu não sei se era o Exu ou era o cara... É... Que autoridade... Quem que autoridade vai falar... Quem que autoridade vai falar... Eu sei... Aí é... Se faz isso aí... Tem que começar a ser a psicografia... Vai ter uma perícia... Ou vai chamar o Chico Xavier lá... Pra tomar mais um copo de... 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 De trombeta aí... Vê quem que tá falando a verdade... Tá ligado... Hein... O que que é que vai acontecer... Tá ligado... Vai chamar o Espírita... Pra fazer uma carta psicografada... Tá ligado... Porra... Ou vai chamar o Tribunal de Exu... Tá ligado... É... Falaram aqui... O Superior Tribunal Infernal... É... É... Não... Faz o seguinte... Incorpora... Aí os caras vão pegar o Grimório... O Verum... Que se transformou no livro do Aloysio Fontenelle... Bosta... E aí que tá dizendo que existe a Suprema Trindade... De Lúcifer, Astarote e Beuzebú... Aí vai colocar três caras incorporados... Nesses Exus que são correlacionados... Pra decidir quem foi que tá certo... Quem tá errado... Ah... Eles vão fazer uma reunião... Ah... Porra, velho... Vamos... 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 Vamos falar a realidade dessa bosta... Todo mundo rala... Bom... Eu... Eu... E assim... Pera que tem uma dessas pessoas que falaram pra caramba ali... É... Tem uma história aí que já saiu até... Meio que colocada pra fora de terreiro aí... Porque tava chapada causando... Mas bom... Vamos lá... É... Eu já escutei essa parada aí... Já escutei essa parada aí... Que deu papelão... Tá ligado? Papelosa... 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 Legenda por Sônia Ruberti